Este é o Boletim UFPR, trazendo para você os destaques da semana aqui na Universidade Federal do Paraná. Seja muito bem-vindo! A UFPR concedeu, na última sexta-feira, o título de professora emérita Avanete Tomás Socol, docente aposentada da Universidade. A cerimônia aconteceu no Salão Nobre do Setor de Tecnologia no Centro Politécnico e reuniu autoridades, familiares, amigos, alunos e ex-alunos que foram orientados pela professora ao longo dos anos. O título de professor ou professora emérita é uma distinção concedida pela Universidade em reconhecimento à trajetória de ensino, pesquisa e extensão de um docente. Avanete Tomás Socol ingressou na UFPR primeiro como estudante de Medicina Veterinária em 1975 e depois como professora em 1980. Durante a sua carreira, se dedicou à área de Microbiologia, Parasitologia e Patologias, com centenas de publicações e orientação de estudantes. Parabéns à professora Avanete, um orgulho para a nossa Universidade. Se você quiser ver como foi a cerimônia, acessa o QR Code logo aqui abaixo. A Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos CAMP, o Integra, publicou um edital para servidores que tenham interesse em serem representantes da UFPR no Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense, órgão do Estado que discute assuntos relacionados a esta região do Estado. Para participar, é preciso ter experiência em projetos e ações vinculadas à temática ambiental, socioambiental e territorial do litoral paranaense. As inscrições ficam abertas até sexta-feira desta semana, dia 8 de setembro, por meio de um formulário eletrônico. Se você se interessou, acesse o edital completo no endereço que está no QR Code logo aqui abaixo. Um estudo do Departamento de Medicina Veterinária da UFPR, em colaboração com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo Federal, concluiu que a liberação da caça ao javali não foi uma medida efetiva para o controle populacional desse animal aqui no país. O estudo foi publicado no periódico One Health, que possui alto impacto na área da saúde. E o artigo analisa que a ação dos caçadores trouxe impactos negativos, pois colaborou, entre outros fatores, para a disseminação de doenças e a caça predatória de outras espécies durante a procura pelo animal. O javali é um porco selvagem que pode chegar até 250 quilos e está listado entre as 100 espécies mais invasoras do mundo. Eles foram introduzidos no Brasil em meados dos anos de 1990. Além de promover o desequilíbrio ambiental, o animal é responsável pela transmissão de doenças como a raiva, febre maculosa, leptospirose, toxoplasmose, entre outras. A decisão de permitir a caça ao animal foi uma medida decretada em 2013 para quem tivesse o registro de colecionador, atirador, atirador desportivo e caçador. Mas a medida se encontra atualmente suspensa, muito por conta dos resultados dessa pesquisa. Para saber mais sobre esse assunto, acesse a matéria completa no site da revista Ciência UFPR. Anjo Negro, uma das obras mais importantes da carreira do dramaturgo Nelson Rodrigues, ganhou uma nova versão em grande estilo aqui no Paraná. A produção, encenada na semana passada no palco do Guairão, foi contada em forma de ópera, com vários atores no palco, projeções e a execução de música ao vivo. Parte do corpo artístico da UFPR esteve bem envolvida nesse processo. A nossa orquestra filarmônica ficou encarregada da parte musical. No palco, alguns dos cantores já fizeram parte de grupos, como o coro e o madrigal da UFPR. As apresentações já se encerraram, mas a montagem pretende voltar em nova temporada em breve. Você pode conferir um pouco como foi essa superprodução cênica que desafiou a percepção do público vendo o nosso vídeo aqui no canal da UFPR TV. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto